Muito boa noite pra você que nos acompanha, repórter Ed Henrique, eu falo ao vivo aqui de Marilane do Sul, em frente à delegacia, onde a polícia militar, em um brilhante trabalho, acabou recuperando essa carreta Iveco, bitrem, carregada com óleo vegetal. Segundo as primeiras informações, o caminhoneiro foi roubado, mantido como refém, inclusive em cárcere privado, na região de Paranaguaçu, foi liberado, próximo ali a Tamarana, segundo informações extra-oficiais que ainda vão ser confirmadas pela polícia civil. E esta carreta estava com alerta de roubo. E a polícia militar, recebendo informações, deslocaram até a região de São José, onde acabaram aí localizando a carreta estacionada, desse mesmo jeito que está aqui, ela estava ali no pátio do posto de combustíveis de São José. O veículo foi recuperado pela polícia militar, trouxeram aqui para a delegacia de Marilândia, onde a equipe realiza todos os procedimentos para fazer a liberação. A carga está aqui, tudo ok, eu não consegui obter êxito em retirar a carga e fazer o transporte para um outro local. Agora a polícia trabalha na investigação para saber quem deixou essa carreta ali e quem seriam aí os integrantes desta quadrilha que acabaram tomando de assalto esta carreta e abandonando aqui na cidade de Marilândia do Sul. Qualquer informação pode ser feita de forma anônima para a polícia militar. O caminhoneiro está bem, viu? Está bem, inclusive já veio por aqui, já está tudo sendo realizado, as documentações para poder liberar a carreta para o proprietário. Ponto positivo para a polícia militar. Repórter Ed Henrique acompanhando a ocorrência aqui da nossa região.